Bom dia! Meu nome é Steven! E eu vou estar mostrando o outro mundo bem e mostrando! Vamos escovar os dentinhos! O que são amiguinhos que acompanharam até agora? Fui! Bem-vindo a noite! Uh, um... Could I bank? Smoked to you last night? Could I do the unthinkable? I'm just gonna... I consider this ass family. You got some balls over the side and doing bad balls, honey! A minha irmã não quer. Eu não quero mais. Eu não quero mais. Eu não quero mais. Eu não quero mais. Aquele sim. Aquele sim. A minha, meu bem. Tchau! Heiang Não, não, não. Não! 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 Oh 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 No 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 Hmm Ah Oh Hmm Ah 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 Oh Ah 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 Obrigado.